Fala, rapaziada! Mais um vídeo do canal e tá aqui o time como prometido mais uma vez. O destaque da semana passada, eu gostei porque eu ganhei. Porque senão você tinha grande chance de não voltar mais. Acabava o vídeo. Boa, Johnny! Mentira que ele pegou essa bola, cara. O Leozinho, último colocado pra variar? Você é o último porque empatou, mas você é o último porque você é o homem gol. E o Ricardinho que me deu trabalho, mas deu eu, né? Deu eu de novo. Cinco bolas, chutou, recuou, chutou, recuou, chutou, recuou, depois o outro, depois o outro. Duas passagens cada um, dez chutes cada um. Certo? Pra cima. Em cima do mão de pau. Quem começa? Não, eu comecei no outro. Você não vai pra quem? Você não vai pra quem? Boa sorte. Vamos lá. Aproveitando pra agradecer o Clube de Campos Sorocaba de ter cedido esse espaço maravilhoso, assim como semana passada. Semana que vem estaremos aqui também, o nosso novo parceiro aí. Valeu, Clube de Campos Sorocaba. Obrigado. 1 e 1, boa bola. Esquece a bola, Johnny. Você já vai chutar. Pegou a batida. 2 e 1, já vai na sequência. Nossa, esse chute não pode errar. Tô ficando preocupado, hein, meu? 3 e 1. Segue o jogo. Ele começou bem, né? Caramba. Fiquei preocupado agora. Mas ele agora tá escutando o nosso falar. Ele tá desesperado. 4 e 1. Muito boa bola. Isso é um pecado, essa bola. Lezinha, tô se ganhando mais essa bola. Tem que seguir lá na corridinha, filho. Aí. 5 e 1. Que defesa, velho. 1 e 1. Na passada, vai. 2 e 1. Porque essa bola não entrou, velho. Isso é um pecado, né? 3 e 1. Golaço, golaço, golaço. 3 e 1. Errou. 4 e 1. Quebrou o pé. Esse 5 da bola. Último arrecar. 5 e 1. É, tão me deixando vivo. É só tirar que eu pensei a mesma coisa. Eu faço desafio com o goleiro de campo e tem mais facilidade. E o Johnny tá me surpreendendo. Vem proposta aí, hein, gente? Se errar primeiro, já era, hein? Para, cara. Para, eu tô concentrado. Agora você tirou a minha concentração. Erra pra ter conteúdo. Eu falei que ele ia lá. Merecia. Ali não pega. 2 e 1. Erra pra ter conteúdo. Nossa! 3 e 1. Vem no ano. Vem no ano. Vem no ano. Cruzado sempre. Ih, Johnny. Olha aqui, pegou. Muito bom. Já tô vivo. Tá bom, Johnny. Se tomar essa, não tem problema. Um golzinho só. Isso! Tá bom. 5 e 2. Olha o Ricardinho. Se ele começar bem, ferrou. Vai! Muito bonito, mas não foi gol. Merecia. 6 e 1. 7 e 2. Que defesa, velho. 8 e 2. Tá tirado pra cima da barreira. Foi no olho. 9 e 3. 10 e 3. 3 pro Ricardinho. Finalizou os chutes. 2 pra mim tem 5 chutes. E 1 pro Leozinho, que vai chutar agora. A chance dele de chegar nos dois. A bola crucial é a primeira. É. A confiança. Que você já vai solto nas outras. Se você erra a primeira e a segunda, você fica na obrigação nas outras. É. Show! Mais 10 bolinhas. Vai! 6 e 2. Primeira bola é fundamental. Começou assim também, Leozinho. Fica tranquilo. 7 e 3. Já empatou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pegou no joelho. Adivinou tudo. 8 e 3. Nem quebrou o pé ainda. 9 e 4. Ai, 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 ai. Como se fizer essa, ferrou. Pegou de ano cansado. É, pegou de ano cansado. Ai, mentira. Seguinte, 4, 2, 2. Ricardinho já matou, Leozinho já matou. Eu tenho 5 chutes agora pra tentar buscar o Leozinho. Certo? Erra as duas primeiras pra dar jogo. Não vou errar. Ele adivinhou tudo de novo. Filha da mãe, velho. Vamos, Johnny. Olha onde ele pegou essa bola. Vamos, Johnny. Ali não pega nunca. 7 e 3. Erra essa. 8 e 4. Se eu fizer um, ganhei. Erra, desplucho. Não vou virar o pé. É, não. Como bonito é essa, hein? É que alternada. Não, se eu fizer, eu sou campeão. Eu e você alternada. Se eu fizer, eu sou campeão. Dois chutinhos pra cada, hein? Oberto. Que isso? Que isso? Ele foi no meu olho. Ele foi. Ele foi. Respeita, molecada. Respeita. Nós chutamos alternados. Quando chutamos de 30 bolas, eu chutei 10. De 30 bolas, ele pegou 30. Pegou, não. Peguei 30, não. Tava no gol. Semana passada, a mesma coisa. A gente vai fazer 3 séries. A gente tem que respeitar o goleiro também. E temos um campeão, bicampeão. Cadê o troféu? Campeão. Gente, não esqueçam. Siga aqui a rede social do Ricardinho, meu parceiro. Do Johnny. Siga aqui o Johnny. Leozinho, sempre bom estar com vocês. Você está liberado, porque você pulou muito hoje. Eu quero pegar esses mulek mais uma vez. Obrigado, gente. Mais um vídeo no canal. Até semana que vem.